Como é que é, meus putos? Estamos a começar mais um vídeo Vocês sabem como é que é Nesta varanda magnífica, ainda em quarentena Mas está a ganda só, portanto Obrigado São Pedro! Tem peixe de sombra, esta piscina Colchão e o skate na piscina Mas meus putos, eu espero que esta quarentena esteja a correr bem para vocês Desde o último vídeo eu falo que as minhas novidades Eu vou enumerá-las muito rápido Número 1, cortei o cabelo imenso Eu consegui que o meu cabeleireiro viesse a nossa casa Para nos mantermos assim, fresh, estou a ver Cortei um bocado a mais do que era suposto Mas como não sabemos quanto tempo é que a quarentena vai durar Eu decidi ir logo cortar um bocado a mais Assim passa mais tempo até ele ter que vir cá outra vez Mas já agora digo-me o que é que eu acho no Pickle Clean Eu acho que sim, eu gosto de ver o meu cabelo mais curto de vez em quando Mas este vídeo é um vídeo muito especial Vocês já devem ter visto pelo título Nós hoje vamos fazer Coca-Cola em casa E este vídeo surgiu à toa, quem me deu ideia por acaso Se foi um dos meus amigos que mora aqui na casa O Diogo, ele foi grande a tropa, deu-me esta ideia de vídeo Porque ele está a ver um anime que se chama Doctor Stone E nesse anime o que é que acontece? Claro que há toda uma história por trás do Doctor Stone Mas num dos episódios ele decide fazer Coca-Cola em casa para o seu amigo Porque na altura em que ele está já não existe cola E o amigo dele quer muito beber uma cola E ele decide, já, eu vou fazer uma cola em casa para ti E nós vamos usar os ingredientes que ele usou E vamos ver se conseguimos fazer uma cola em casa Não é difícil, ele só usa 4 ou 5 ingredientes E eu vou-vos mostrar todo o processo Mas nós temos que sair de casa para ir comprar Porque eu não tenho algumas coisas, precisamos por exemplo de coentros De limão, não tenho limão em casa como é óbvio Porquê que eu deveria ter limão nesta casa? E porque alguém sabe cozinhar coentros Só a minha mãe usa coentros Ninguém vai usar coentros nesta casa Então é isso, nós vamos sair para ir comprar os ingredientes E claro, tomar todas as medidas de precaução Porque como é óbvio, não podemos estar a sair à toa não é? Mas claro, antes de irmos comprar Se vocês não conhecem a nossa loja de roupa Windowshop.co Primeiro link na descrição Vai sair uma sweat nova como vocês pediram da cobra daqui a muito pouco tempo Portanto fiquem atentos, muita gente tem-me perguntado isso A t-shirt da cobra está a vender imparável meu E eu tenho mesmo que vos agradecer Vocês estão desse lado, obrigadão por curtirem a nossa marca de roupa Sério, isso é mesmo um coração de alegria Portanto já sabem, windowshop.co Primeiro link na descrição Tem copo na vossa t-shirt ou sweat A Star já tem a sua peça Não é Star, muito pausada A Ritinha é youtuber também tem a sua peça Por acaso não tem Tenho que oferecer aos membros da casa todos Acho que ainda só oferecer ao todo Dá luz, está a dar luz agora Isso é de quem? Está Não sei, estava lá em baixo na garagem, assim está desligado, olha assim Estava na nossa garagem randomly, mas ninguém Isso é tipo do antigo dono da casa Eu que estava a explicar às pessoas como me deste grande ideia de vídeo Ah, chill, eu não posso fazer Então um gajo está a fazer esse vídeo E vamos andar de carro que é uma cena que eu não faço Há alguns dias, mas bem, temos máscara Temos luvas, a máscara que o Deus nos ofereceu Odisse Supreme of Fight Luigi Vai gastar a fazer essas marcas Mas bem, para fazer a Coca-Cola nós precisamos só de 4 ingredientes É mesmo muito simples, nós vamos precisar de coentros Vamos precisar de lima Água com gás, isso é fácil E vamos precisar de mel para oquecer Eu não sei se é preciso de algum tipo de mel específico Mas já, em Portugal lá vai é mel, eu vou buscar só um mel Que eu achar mais fixe, não sei Estamos de máscara Prontíssimos para entrar nesse supermercado Que bem de máscara Fica mesmo? Fica mesmo pausado Eu vou levar limas e limões Porque eu não sei qual deles é que é Então vai-se levar um de cada Mano, sei lá onde é que há mel num supermercado Alguma vez comprei mel na minha vida, nunca O pessoal abafou logo os papéis higiênicos Olhem este cheio de papel higiênico Ouçam as pessoas que dizem para não comprarem à toa Música Mas já, dia seguinte Vamos tratar dessa cola, temos os ingredientes Fresquinho que tudo no frigorífico Meu, eu sou terrível neste tipo de coisas Normalmente eu vejo uma coisa na net e tento recriar E saibo é mal, quer seja bolo, quer seja bebidas Meu, trabalhos manuais então É tipo a cena que me sai pior Mas vamos experimentar, vai sair bem Temos os ingredientes todos, o mel O limão e a lima, nós vamos juntar os dois Porque eu vi vídeos que os gáses metem limão Vivi vídeos que os gáses metem lima Vou para os dois, não quero saber Coentros, primeira vez que eu compro coentros na minha vida A minha mãe deve estar orgulhosa Água com gás e é isto, bem simples Isto não vai resultar bem Diogo, achas que vai ser Eu estou com o feeling castrozinho Não há para correr mal, sinceramente, é ser 4 ingredientes Não há para fazer um bolo, tipo, não temos de estar horas no forno Não é difícil Cortar o limão ao meio A lima Olha, parece um cozinheiro meu, olha para isto Encontrámos amigues que tem muito mais jeito para isto Do que eu Já masterizei a técnica agora que estamos a acabar Oh, esta técnica de corte Vamo sentir bom canal de culinária Eu não sei se é suposto ir para lá os calos ou não Portanto vamos deixar os calos de fora E não faz sentido isto, é uma cena que é usada para fazer sopa Como é que é para fazer cola, percebem? Põe das trancas Nosso mix está feito, temos os coentros Temos o limão Então, vamos misturar tudo com as nossas mãos Yeah, tranquilo Passem-me passo, pomos o mel dentro do copo Nem que lindo Acaso curte bem o cheiro a mel Vamos pôr meio copo de mel Cara, é demasiado Tá E vamos ter que pôr o mel ao lume Ou é estranho? Nunca puseram o mel ao lume Eu também não É tipo para caramelizarmos o mel Para fazer o xarope da cola Despejar o mel E olha o efeito que isto está a fazer É bonito E vamos pôr o nosso mix de lima, limão e coentros É que uma abelha O que estás a gravar isto? Eu estou empiado Será que eu sou o mesmo alérgico? Eu não posso apimentar nenhum E é do cheiro a mel Que elas vieram para entrar pela casa Yeah, yeah, yeah Santo cabelo! Isto pode parecer estranho mas isto está a me cheirar tipo a cola já É mesmo estranho Não está incrível este cheiro É um cheiro mesmo... é bom É bem agradável este cheiro Mas cheira bem Vamos usar isto para escorrer para ficar só o liquido, o xarope e não, tipo, as folhas e o limão e tudo mais. Já está assim queimadinho, estão a ver, cheio de bolhas, está mesmo uns xaropes. Vamos correr com isto. É para as folhas ficarem todas presas aqui, o limão. E vocês estão a ver, está tipo um caramelo agora. Está cheio de caramelo. Parece que vai resultar, parece mesmo. Mas, é, depois do desastre com as abelhas, estávamos a merecer uma cena decente. Nós tivemos aqui, tipo, 20 minutos a tratar das abelhas, vocês não estão a perceber. Portanto, quando fizerem isto em casa, se fizerem, quando tiverem a aquecer o mel, fechem tudo, meu. Fechem tudo. Amo com cor-de-cola. Mas, já, temos que juntar mais limão para isto ficar mais líquido. Ok, é, nós trocamos por este prato e ficamos com este liquidozinho. Tenho aqui a Coca-Cola original e nós vamos experimentar esta receita. Está com uma cor fixe, tipo, não é cor-de-cola, já, não é tão escuro, mas está fixe. Vamos adicionar água com gás. Temos que ir mexendo, supostamente. Ih, olha a espuma. Ok. Está a aparecer quando despejam a cola no vosso copo. Está a fazer essa espuma. Está a mesmo, meu, é o mesmo, é o mesmo feeling. Isto não acontece quando despeja água com gás normal. Mas sabem o que é que importa? É o sabor, portanto. No lado de estar o sabor, temos as duas. A cor não tem nada a ver, já sabemos. Laranja, não sei. Isto é preto de cola normal. O que é que achas da cor? Antes de mais, antes de eu dar o try. A cor não me parece cola, mas parece-me a cola do Dr. Stone. Parece? É mesmo? Sabe a Coca-Cola de há, tipo, de anos atrás, estás a ver? Imagina. Se a Coca-Cola fosse pré-histórica... Sabe a Coca-Cola de anos atrás? Repara, repara. Não é? Mano, tem muito sabor. Mesmo. Incrível. Mano, acho que ia demasiado inspirativo. Já, já, tem demasiado sabor. Não, isto está à refeição, isto é tipo uma sobremesa. Tem demasiado sabor. Mas está parecido, meu. Não está parecido, sinceramente. Tenho bem parecido. Isto é a Coca-Cola, já. Se bem, é diferente, ok? Temos aqui anos de experiência. Eu vou-te explicar. São idênticos, mas este é mais fresco. Sabe o que eu quero dizer? Mais fresco. Mas esse... Mano. Ei, mano, não compares, mano. O Torres é o maior amante de cola desta casa. Mas, mano, uma cola com quatro ingredientes. Está fixe, é isso que eu estou a dizer. Quando vocês fazerem cola em casa, fazer com quatro ingredientes, é tipo cinquenta... Então, nem vale a pena. Vai ficar uma merda na mel. Só vai ficar igual a cor. Mas, já. Está aprovado. O sabor é fixe. Meu, isto na verdade parece tipo um chá que a minha mãe fez. Com gás. E que sabe um bocado da Coca-Cola. Aquelas gomas de Coca-Cola. E fresco. Portanto, já, meu. Bebi isto, na boa. Eu sou-se fazer outra vez agora. Fazia com menos mel. Porque o sabor do mel está muito intenso. Acho que é só isso. Porque de resto ia ficar melhor. E não ia ficar tão injúntico. Mas, meus butos, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. A nossa cola meio laranja. Que é boa. Está boa. Vai ser o meu sumo de almoço. Mas, já, experimentem em casa. Tirem as vossas próprias conclusões. Porque eu nunca fiz uma cena assim. Vocês sabem. Eu não faço este tipo de coisas. Querem que eu faça de outro tipo de bebidas. Ou vídeos deste género. Digam-me. Deixem ideias nos comentários. Eu gostava de saber. Porque nunca fiz isto mesmo. E quero perceber o vosso vídeo. É que vocês vão curtir ou não. Isto não tem nada a ver com os vlogs que eu faço no dia a dia. Portanto, espero que tenham curtido. Passem aí na descrição para ir ao endoshop.co. Por acaso, estamos a passar de Balenciaga. Mas, temos lá em cima a nossa mãe. Fiquem-me. Um grande abraço. Fiquem-me.